Tecladinho e mouse, não dá ali? Mas eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar o sorteio Bateu a pontuação, levou o teclado e mouse Quem assiste a live, ganha ponto Quem ganha ponto, ganha o tecladinho Inclui mouse e teclado O primeiro a bater A pontuação, leva pra casa É isso rapaziada, é isso rapaziada Só assistir a live que vocês levam o teclado e mouse Nossa, que time lixo, velho, vou ter que deixar É isso rapaziada, tá valendo já o sorteio Assista a live, ganhe pontos E leve um teclado e um mouse da Red Dragon Sua gameplay melhorou demais, tamo junto irmão, parabéns É rapaziada, assiste aí Deixa a live aí, rodando 24 horas No PC Red Dragon, God, convidados em breve Então fica tranquilo rapaziada, bastante gente vai ganhar Mano, eu queria ganho com o bot, só que os caras estão mal cagados Falou, Drevola É pra tu Ué, flechou irmão Vai The Base E aí, Cartola Tá alegria, parça Olha o seu corno manso Ora, ora, temos aqui um corno manso Mano, você é burro? Você tá fazendo cosplay, Cartola Manda salve pra minha mãe, pimpi Ela ama ver tuas lives Dona Paula Tejano Que cobra 400 conto numa foto Vai ver aí pra Paula Tejano É, tropa, vocês tão querendo morrer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vocês vão te lutar Tá no tio, tá no tio, tá no tio tá não, velho Por favor Eu já tenho mais, irmão Todo mundo 0-2 lá pra combinar Ô, seu corno Falei em corno? Olha o chifrudo ali O chifrudo tá achando que eu não sou jungle, velho Pô, chifrudão E aí, mano? Boa, rapaziada Vocês tão jogando bem, mano Eita Ai, morri Mano, o tá lá Look those guys playing LOL Meu nome é Senna e eu sou retardado Esqueci do chaco e eu fui malhar Tô pisada É assim que eu gosto, velho Da best forma Caralho, pimpi Toda vez que falta um game pra MD5 Você vem e acaba com as minhas esperanças Ele vai voltar, certeza Ô, bundão E aí Ai Ai, ai Não tá não, por favor Ih, morri Ferro Ah, tá É o cartão de win trade De trade win Demora da porra, velho Ei, cartola É pra tu, irmão É, tropinha Do jeito que tá, vocês não vão ganhar não, mano Ou vocês começam a jogar igual a gente ou vocês vão perder Vou querer ser desumilde Ó, fazendo dragão, não arde de vocês, ó Desrespect máximo Mano, aquela pink é a minha, velho Eu nem lembro mais Como é que faz pra ver o que é essa pink, velho? Não tema, não tema Your hero is coming, my bro Yo, I'm coming Fala Fé pra todo mundo, tropa É, a galera tá tiltada, velho Os caras eu não tô conseguindo, velho É a sua? A minha o quê? Mano, eu falo uns bagulho Aí eu esqueço o que eu falo Aí vocês respondem Aí eu não lembro do que vocês estão respondendo A minha pergunta Aí eu não entendo nada Aí eu fico nesse diálogo infinito Comigo mesmo, tá ligado? Cachorro Vai, 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 vai Boiás, você jogou bem Ô, caralho Ah, a minha pink, pode crer E aí, o Cartola Cranóia Mais perdido que tiroteio e zego, velho Eita, faleceu Tá bem aqui, amiguinho Eita, sai daí, sai daí, sai daí Eita Ué How the fuck? Essa pink é minha, né? Vou reposicionar, né? E aí, ó, Vini Conteudista Chutando o Draven Partiu Errei Solado Não é querendo ser FDP Mas diga tchau pra MD5 Não tô no MD5 E eu ia entrar nela Tchau da mesma forma É por isso que eu digo Se for pra trollar, velho Trola de boa, tá ligado? Não trola na minha frente, velho Não vai ser cobrado, parça FDGizada Mudada Infernal Ai, boa time Vocês são muito bons, mano Pimp, já tá com contrato com a Twitch? Não, mano Não tô Eu vou... Eu vou fazer um contrato com os viewers, rapaziada Cês me assistem E eu mando o Periférico com os gamers O que cês acham? Aí cês vão ganhando pontinho aí E eu vou mandando, velho Já que não tem contrato do streamer com a plataforma Pode ter um contrato do streamer com os viewers, né? E aí vocês dão um sub também Pra fortalecer, né? É o famoso Draven... Esqueci o nick dele Como é que é? Draven cansado Nossa, Pimp, como o Chaco tá roubado Não tá roubado ou não, mano É que eu tô muito fidado, velho Eu tô 10 barra 2 Não, não, por favor Aronguete vai nascer o Red Eu roubo o Red Porque eu tô no auge Passando a jungle, desfilando E aí, Yasu E aí, Yasu Você faleceu Você tá ligado, né, irmão? Vai pra tu Esse raielo pra quem tá chegando É raielo, tá, rapaziada? Eita Aqui, ó Ó a dancinha, ó a dancinha Eita, liguei o gosto Tive que correr Ó, tchau, tchau, tchau Ó, dá tchau, dá tchau Ainda forma com a tapa Na sua frente, ó, seu bobo, ó Eita, como ele vai Dá tchau Dá tchau, você tá na Globo Tchau, irmão Tchau, dá tchau Tchau Ó o chifrudo É, vou fazer o Baron lá, velho Pô, tem uma galinha ali É impressão minha Ah, tem uma só, velho Coitado Nossa, que jogão, hein, mano Rapaziada tá Mano, eu aposto que vai ter um Kratos Formando a minha selva, mano Ele deve ter formado de cima pra baixo Creio eu Ou ele formou de baixo pra cima Olha que corno, velho Quero ver quem é louco Você é louco Você é louco Ai Ui Bobodão Vai de berço Oi, ah, você não é por nada não, mano Mas tipo assim Eu vou te matar, tá, irmão? Olha como ele vai Vai tomar um pesco-tapa do Pimpão Boa, toma Olhou pra um lado, tomou do outro É, o conteúdo aqui tá sendo criado, rapaziada Já mudou um salveio pro YouTube, velho Porque E ouve que antigamente você era mais engraçado e fazia os conteúdos mais legais Eu acho que eu fui ficando velho, tá ligado? Aí eu fui ficando tipo um bobo sem graça Deve ter sido isso, mano Mas tudo na vida é adaptação, velho Eu acho que é possível envelhecer e retardecer, velho, ao mesmo tempo Sabe o que eu acho? Qual que é o problema? Olha essa música que tá tocando, velho Sério Se eu botasse um frito, ia ficar mais engraçada a live, tá ligado? Ó, tipo agora, vou matar um bobo, ó Cadê? Ele é a bobo Ó o bobo aqui, chegou Vem, bobão Ih, são dois bobos Ai É, na verdade o bobo era eu e eu quis matar os dois e eu não matei ninguém É, trole Sério, mas é a música que tá estragando o entretenimento da live, velho Parecendo uma balada dos anos... Pera que anos era esse aqui, mas era meio sem graça Blá, blá, blá Aí, ó Se eu botar essa música com as merda que eu tô falando Com a gameplay que eu tô apresentando O cara vai falar Caralho, que live foda E eu ainda posso botar um óculos, tá ligado? Pra apagar que eu tô, tipo, fritando assim, tá ligado? Aí, Kratos, na moral Agora não vai dar ruim, não Olha Vai malhar, vai Vai, vai meu comizão Olha lá Aí eu boto óculos aqui, ó Com a lente colorida Tá, 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 tá Caralho, que live foda, mano Isso é mó engraçado Streamer quando bota óculos na live parece que tá, tipo, no auge, tá ligado? Nossa, cara, ligaram a lente Tomaram a pavura Só que, sei lá, eu não tenho mais a mesma energia de antes O entretenimento, ele deve ser estudado, velho E desenvolvido, velho Pela nação brasileira Tipo assim, só com o óculos a galera já fica Uou Caralho Tô até soldando o barão, velho Foi só mudar a música, velho Vejou, eu played Valeu, tropinha E é isso, rapaziada Boideira Aí eu dou aquela dançadinha Pra fechar o game O vídeo Passar aquele adizão Valeu, todo mundo que tá acompanhando aí Satisfação máxima, família Só agradece Cai de quatro Esse óculos é falso A lente dele é horrível, mano Dá dor na adiz Da tropinha Pra ó As contas não se pagam só com o game pré-elevada, né?